Nota aí Games de volta e galera dessa vez vamos para mais um vídeo aqui de futebol Temos o mercado da bola, temos também a classificação, não, a convocação da seleção da Argentina E temos mudança na regra de classificação para Libertadores e Sul-Americana Então vamos para a vinheta e já já vamos para o vídeo A primeira notícia é sobre o Pedro do Fluminense O Manchester United está com o Pedro na mira Mas Fluminense nega a venda antes das eleições Ainda se recuperando de uma pancada na perna esquerda Mas convocado para defender a seleção brasileira no torneio de Tulum Pedro continua despertando o interesse das gigantes do futebol europeu O mais recente interesse partiu do Manchester United A informação é do Globosport.com De acordo com a publicação, os Red Devils enviaram uma representante ao Rio de Janeiro Para observar Pedro e saber da situação do jogador Que voltou há pouco tempo Após uma cirurgia no joelho direito em agosto do ano passado Procurando o presidente do Fluminense Pedro Abad informou que a ideia é vender o jogador pelo mesmo valor Que já havia sido negociado com o Real Madrid 20 milhões de euros Ano passado E antes da grave lesão O dirigente tricolor, no entanto, garantiu que não irá fazer qualquer negócio Antes das eleições presidenciais no início de junho A Argentina convoca 23 jogadores para a Copa América O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, revelou na tarde desta terça-feira Os jogadores que irão defender a Argentina durante a Copa América Entre os nomes de peso estão Lionel Messi, Sérgio Agüero, Paulo de Bala e Angel de Maria Os jogadores vocês vão estar vendo aí na tela Que estão aí com os nomes O Acunha do Esporte em Portugal Agüero do Manchester City Andrada do Banca Juniors Armani do River Plate Casco do River Plate Depol da Udinese Di Maria do PSG Di Bala da Juventus Foite do Tottenham Funes Mori do Vidar Real Lo Celso do Betis Marquezinho do América Martínez da Internacional e de Milão O Messi do Barcelona Otamendi do Manchester City Palácio do River Plate Paredes PSG Pereira do Atford Pezela da Fiorentina Rodrigas do América Sarávia do Racing Suárez do River Plate E o Tagrafico do Ajax E essa é a seleção da Argentina para a Copa América Não foi convocado o Kahneman Por questão de lesão, né? Como ele tinha se lesionado aí Agora, então, acredito que por esse motivo O Argentina resolveu não arriscar em colocar o nome dele E acabaram ele não podendo jogar a Copa América A outra notícia é sobre a mudança nas regras para Libertadores e Sul-Americana Porém, a CBF está contestando essa mudança que foi feita pela Comebol A Comebol decidiu criar algumas exigências para os clubes que disputarem a Libertadores e a Copa Sul-Americana em 2020 Uma delas atinge diretamente os clubes brasileiros Entre aspas O clube deve estar disputando o torneio nacional de sua associação membro na divisão principal da competição em 2020 Ou seja, não haver descendido de divisão no torneio nacional Desanota Ou seja, o clube tem que estar jogando a Série A no ano que for para a Libertadores Então, a Comebol confirmou que só poderá jogar os torneios continentais quem estiver na Série A em 2020 Essa decisão tem consequência direta na Copa do Brasil 2019 Que está em andamento Isto porque o regulamento prevê ao seu campeão Uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2020 Sampaio Correia, Paissão Du e Juventude não estão na Série A E ainda concorrem pelo título da Copa do Brasil Ou então, o caso pode ser mais complicado Como aconteceu com o Palmeiras em 2012 Naquele ano, o Verdão caiu para a Série B Mas venceu a Copa do Brasil E mesmo estando na Segundona Disputou a Libertadores no ano seguinte, em 2013 Outros clubes que disputam a Libertadores não estando na primeira divisão nacional Como Criciúma em 92, Santo André em 2005 O Paulista em 2006 Jorge Wilstrom em 2011 E o Santiago Wanderers em 2018 A CBF diverte A CBF, no entanto, contesta a ação da Comebol E acredita que a Copa do Brasil é um torneio nacional E de divisão principal Mesmo que não haja rebaixamento Segundo o GloboSport.com A CBF diz que o campeão da Copa do Brasil joga a Libertadores Não importa o que aconteça na Série A Entre aspas Tem que fazer essa mudança para a edição de 2021 Aí as equipes já entram sabendo disso A competição, a Copa do Brasil, já está em andamento Aí muda o critério Disse o presidente do Juventude, a RBS Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor, comentem aqui embaixo Quero muito saber a opinião de vocês sobre essas notícias E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram Tá valendo um sorteio aí da camisa da Seleção Brasileira Beleza? O link vai estar aqui na descrição Então deixa o like e se inscreve no canal Quem não conheceu o canal ainda Tamo junto, forte abraço, falou, fui!